Música Meninas, vamos aproveitar hoje Assim quando o Délico chegar, vamos pegar carteira, relógio, roupa E o que eles tiverem, vamos pegar Mas por que você vai fazer isso? Você é teu amigo dele? Meu amigo? Quem disse que é meu amigo? Mas você sabe que isso é muito errado, né? Você tem tanto tempo de amizade, não sei querer fazer um negócio desse com ele É errado? Eu estou pagando vocês pra isso Ah, mas eu não sabia que era pra isso Eu também não sabia, você não falou Então fique sabendo agora, a partir de hoje vai ser isso Como é que você colocou que a gente tem um negócio desse? Eu não quero saber E se isso der mal? Se der mal, vocês que vivem com seus irmãos, só isso Já está dito já, viu? Pegar tudo que ele tiver Relógio, carteira, principalmente o dinheiro e o cartão, viu? Mas ele não é muito distraído, ele vai perceber Desfaça e pega tudo que ele tiver Só isso que eu quero, não é errado nada É sim Não é errado nada Bom dia, pessoal Bom dia Bom dia O que você está fazendo aqui uma hora dessa? Vai ter uma comemoraçãozinha do teu pai Está sabendo, hein? Não estou sabendo não, até agora ele não chegou Daqui a pouco ele está chegando Vai ter festa? Vai Diz que matou um boi também Ih, ele fala muito de tudo, e você? Teu pai é o meu melhor amigo, meu pai Mora aqui no peito, aqui Teu pai é gente boa, pai Ah, por isso que você estava falando dele? Sim, mas de coisas boas, viu? Seu pai é um, como eu falei, um dos maiores amigos meus Quando eu saio para a festa, tudo Quando eu estou sem dinheiro, bebendo, me presta dinheiro Seu pai é o cara, é o cara Ele fala muito de você Obrigado, obrigado, viu? Então eu vou estar aqui, qualquer coisa você... Pra você, meu irmão Agradeço Você é legal, igual seu pai, viu? Então, obrigado também, viu? Valeu, meu irmão Tchau Tchau Cara, vê, cada um é o pai e o filho, tudo é falso, meu O cara conhece logo pelas caras Mais do que você, não é, não? Que nada, rapaz O cara conhece logo na focinha, logo no rosto, logo no cara Você até seria hipócrita, sabia? Olha, me respondeu uma coisa Já que ele faz tudo isso pra você Empresta carro, te empresta dinheiro Por que você vai fazer com ele? Não empresta nada, não Só foi pra fazer boato mesmo Aquilo é um falso todo dia Ele e o pai dele Pai Onde você estava? Oi, filho Onde você estava? Estava na cidade Comprar umas coisas pro nosso bebê Comer Seus amigos estavam aí Você chamou ele Você vai dar uma festa Ele fala lá dali Sim, é o Cristiano Falei com ele ontem, na verdade Ele estava completando o ano Sério? É sério Eu resolvi fazer uma comemoraçãozinha Pai, eu preciso falar com você Muito sério Você acha que aquele Cristiano É muito amigo seu? Sim, filho Com certeza Pai, eu sinto que Ele vai fazer muito mal pra você Então não confia muito nele, não, tá? Filho, olha Para, para com isso Digo-me, ele é gente boa Você põe na sua cabeça, filho Não, pai, é sério Eu tô sentindo Você sabe quando eu sinto Sabe? Você lembra de manhã, não lembra? Filho Depois das conversas Tá bom? Pai, sério, pai Me escuta, por favor Depois das conversas Tá certo? Tá bom, pai, tá Rapaz, você vê cada coisa Na cabeça, vê Adorecente Cristiano Oxi, aí, Tereck Com essa força, meu velho Claro, você Tá bom, né? Papai, chegou cedo, não foi? Cheguei, cheguei Desculpa pela demora, mano Tava na cidade Corrindo de grande lá Mas o importante É que você esteja aqui Suas amigas? Isso Essa daqui Eu quero que ela se apresente, né? Bom, Andresão Olha a outra aqui também Opa, essa é quem? Geisa Tudo bom, Geisa? Tudo gente boa, viu? Pessoas ótimas E você sabe Meu caráter O tanto que eu gosto de você, né? Tá com saudade, meu velho De você, viu? Obrigado, meu Você é o... Chegou aqui teu filho Sim, o Wesley Wesley? É... Ele até perguntou É... Tava falando do meu pai Digo que tava Que o seu pai É uma pessoa no peito É... Você já emprestou o dinheiro Pra mim Isso tudo Fica sempre na minha memória, meu irmão Mano Estou aqui pro que deve é Eu sei isso Agora você sumiu Apareceu agora há pouco Foi, rapaz É correria demais Eu tô igual a você, rapaz Sempre na correria Olha, desde já quero parabenizar Você que é o seu aniversário Né? Aniversário? Sim, você falou pra mim ontem Que é o seu aniversário? Ah, sim, sim É... É... Aniversário Pronto, então Feliz aniversário, meu amigo Aê, aê Tamo junto Débio, tamo juntos E misturado E pode também contar comigo, viu? Cristiano Tenho duas bezerras Certo Viu? Aquelas duas lá, ó Já separei pra você escolher uma delas Mas, rapaz Eu não tô acreditando, não Ou você escolhe aquela maior ou a menor Que dia é você? Tudo faz pra mim Viu? Vem cá, maior Pronto, a bezerra maior é sua Obrigado, obrigado Meu presente pra você, tá certo? No seu aniversário E outra coisa, viu? Do jeito que você Tá convidado também lá Pra você ir lá pra casa E eu vou lhe dar também um presente Não sei o que é Mas eu vou lhe dar, viu? Pronto Aí tu manda alguém vir buscar, tá certo? Certo A bezerra maior Tá vendo? Tá bom Eu vou ligar pra um menino Que tem boiadeiro E se você também tiver Algum contato Passa pra mim Pronto Ainda hoje Tá bom, Nélico? Olha Escuta só Trouxe bastante coisa Trouxe bastante coisa Tá lá no carro Frigerante Trouxe até um bolo Ô, rapaz Não precisava não Viu? Olha, fica à vontade aí Que eu vou tomar um banho Obrigado Tá certo? E eu vou por aí Obrigado A piscina tá limpa, viu? Fica à vontade, tá certo? Aproveitando Vai lá no carro Que negócio de ventre Frigerante Daqui a pouco eu vou Tá bom Esquenta não Obrigado, viu, menino? Tá bom Vem a mesma, viu? Cara, brincadeira A piscina toda suja Nossa, você consegue mesmo Você foi Mas, rapaz A piscina toda suja Ai, minha Tá de parabéns Ai, demais Não escuta mais Ai, diz que o gado é gordo Aquilo é gordo Tá só os ossos É, vamos pegar tudo O que é dele Pegar o quê? Tudo o que é dele Cartão Dinheiro Então é isso E outra coisa, viu? Vamos ficar entre nós Viu? Aqui, viu? Olha, isso vai dar errado Vai dar errado Por quê, Andresa? Por quê vai dar errado? Tô sentindo que isso vai dar errado Você não poderia fazer isso Pronto, já vem tu já Sabe que isso é coisa séria, né? Sério? Sério é ele Com a falsidade dele Falso aqui é você Invejoso aqui é você E não ele Mas você tá sendo pago pra isso Mas eu não sabia que era pra isso Pronto, o negócio é esse Olha Tá, e como é que a gente vai fazer isso? É simples É, cada um sai nem pronto E pega lá Lá eu me viro Lá dentro do carro? Sim Vai ser tudo Os negocinhos já liberou Tá no carro dele E ninguém vai perceber não Vão ficar Na baixa mesmo Ninguém vai perceber, irmão É entre a gente mesmo E quem tem dinheiro é ele, viu? Quem tem dinheiro é ele É sempre fechoso Sim, pronto Já vem já Bora, bora Vai, pega aí, irmão Vai pro pessoal Calma, irmão Vai ligeiro, irmão O que é que eu faço aqui? Que eu não tô entendendo Vai olhando por aí Eu também não tô entendendo Pega tudo aí, pega tudo Olha aí Pega esse negócio aí Pega, sim Dá ele pelo outro lado ali Pega o perfume também Pode pegar o perfume, entendeu? Mas aqui não tem nada Pessoal O que vocês estão fazendo aí? Oi Ô, ô, Débio Vem aqui, Cristiano Rapidinho, vem aqui Pegue o seu pessoal E sai da minha piscina Sai da minha casa agora Mas você não falou Que era pra gente pegar o bolo? Meu filho mostrou tudo Mostrou como? Você querendo armar um plano Eu sabia que esse menino dele Era um mentiroso, rapaz Olha Vão embora daqui Eu vou chamar a polícia Tá certo? Dereck, mas nem assim não, Dereck Vão embora Não dá celular, vai Ligar pra polícia agora Não, calma Calma Rapaz, você tá que eu te admiro, mano Eu também gosto de você Você mora no meu peito, rapaz Você queria sabotar Minha vida, mano Arraba tudo que eu tenho Desculpa, Dereck Desculpa Desculpa, meu irmão Você que eu errei E tamo aqui pra se concentrar Não, vai embora agora Vai embora agora Bom, base Filho Muito obrigado, filho Por ter me alertado Nada, pai Eu só fiz mais certo Só Não devemos confiar Em pessoas falsas Embora que nós saiba Quem realmente é falso E quem realmente é verdadeiro Bora, papai Tchau 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 Tchau